Na rede de frio da Fundação Municipal de Saúde, 85 mil doses de todas as vacinas do calendário adulto e infantil estão sendo distribuídas desde o dia 8 desse mês para mais de 100 salas de vacinação mantidas pela Prefeitura de Terezina, com previsão de duração de estoque para um período de 30 dias. Antes de deixar o espaço, todo o material é colocado em caixas térmicas com temperatura reduzida com auxílio de gelo, controle de termômetros e ainda é realizado uma espécie de lacre para a manutenção das condições ideais para a conservação. É manter essa vacina a temperatura ideal, ou seja, entre 2 e 8 graus positivo. Como as nossas unidades são próximas daqui da rede de frio, não tem esse risco de alteração de temperatura. Vacinas como BCG, tripse viral bacteriana, contra gripe, febre amarela, polo oral e injetável, já estão à disposição da população que deve procurar os postos da Prefeitura para receber o serviço. Além de todas as vacinas do calendário adulto e infantil, também está sendo distribuída aqui na rede de frios do município doses de vacina contra a hepatite A. É uma vacina que está sendo implantada agora, exclusivamente para criança de 12 meses a menor de 2 anos. 12 meses a 11 meses, 29 dias.